Fude! Você vai chamar ele! Ele tem que me saber! Você vai te fazer o negocinho! Não vou dar de pé, não! Eu não quero culpa nada! Ah, não teve culpa? Você vai chamar ele? Você não vai querer não! Pode se virar! Ele não vai querer não, Magalhães! Mas menina, cada um... Foda essa, hein! Aí, chama! Vamos fazer essa lambança aqui no atleta, convença ele! Tem que fazer! Tem que fazer! Eu quero minha jumentinha de volta, Zé! Volte mais ele! Volte mais ele de mexer o negócio! Mas como é que eu vou pagar? Pra prestar atenção e pensar em desfazer as coisas! Vá! Acompanha! Pode! Se eu precisar andar mais correto, aí é com vocês e a sorte! Eu só quero minha jumentinha, senão vão vender minha jumentinha! Vá lá! Vá! Cuida! Foda aí! Acompanhe! 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 Eu vou trazer! Acompanhe! Acompanhe! Zé! Será que ele vai aceitar pegar de volta o caminhão? Não sei! Não sei de nada, não! Acompanhe! 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 É melhor tu dirigir! Não dá pra rolar dentro! Quem tá com ele? Quando chegar lá, você ainda faz cara de choro! Acompanhe! Acompanhe! Tem que descer! Pra comover o vendedor lá! Pra poder desfazer o negócio! Ah! Com certeza! Viu que... Acompanhe! Bora! 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 O Zé! Ei! O Zé! Graças a Deus! Graças a Deus! Tu tem muita falta! Só tem tu! Com tu essa falta eu ia perder minha jumentinha! Não! Se eu perco minha jumentinha eu não ia ficar assim não, Zé! Agora ele não gostou muito não! Ixi! Porque a lágrima desceu na hora! Bora subir! Essa aí foi correndo! Agora Zé! Nunca mais eu caio numa dessa contigo! Nunca mais! É! Mas não caio numa dessa não! Nunca mais não! Nunca mais! Até que ele vai! Amigo da onça! Fez negócio no caminhão! E nem eu sabia! Nem eu sabia! Coracinho! Nem eu sabia! Oxalá! Oxê! Oxê! Tô arrumando! Tô arrumando! Tô arrumando! Voltou! Nós foi lá desfazer o negócio! Nós chorou! E uma aceitou? Não aceitou muito bom não! Mas não tinha opção! Ele ficava sem o caminhão! Agora eu espero que vocês antes de fazer outra burrice dessa vocês pensem comigo! É justamente! E fala pros amigos! Espera aí para dizer que esse ano vai ser o ano da viagem! Vamos comprar uma viagem! Vá lá! Vai, viu? Vai, viu? Vai! Vai, viu? Vai comprar avião! Compra minha jumentinha não vende mais não! Vai, viu? Troca a jumentinha não vende mais não! Vai, viu? Troca a jumentinha não vende mais não! Ainda bem que deu certo hein! Uhu! Ele não tivesse trocado de volta! Quem quiser fazer parte do ano da viaja, compra avião ali no meu que tem uma linha jumentinha Vá! 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 Volta a viagem! Aguarde a nossa! Eita um milerdo! Ô Marconi! Eu tô cansado de esperar! Marconi! Calma rapaz, eu tava cagando! Já cagou! Se tu não caga não é? Eu cago Marconi, mas na hora de trabalhar Eu vou cagar no trabalho só! Agora pronto! Olha aí! Você pensa que vai pra onde? Ô Bilu! Bom dia! Bilu me chamou pra nós vender sapato, mas ele vai me dar uma comissão boa! É sapateira agora Bilu! Deidei nela que eu tô ganhando dinheiro desse jeito! Não vai não! Isso aí tem enrolada! É sapato! É sapato! Aí ó! Nós tá pegando sapato, velho! E Bilu tá reformando, nós estamos vendendo! Se for pra beber cachaça, você podia dizer alguma coisa pra trabalhar? Tu não quer deixar? É pra trabalhar! É pra trabalhar! Deixa o bichinho! Ele tá com vontade de ganhar dinheiro! Desde quando? Desde sempre que nós vamos! Tu tá vendendo coisa, não é? Ajeitando! Ajeitando! Desde quando? Eu venho, eu ajeito, é dez, quinze reais da comissão! Hoje eu vou trazer aquele dinheiro que eu tinha pra comprar aquele sapato novo! Cada pai deu cinco reais a comissão! Aí! Tá vendo? Tanto é o dinheiro que teve a compra! Cinco reais! Cinco reais! Aí o dinheiro é seu! O dinheiro é seu! Viu? Sei lá! Eu não confio não! Tô sentindo um negócio assim! Eu não sei não! Nós vai! Nós vai! Eu vou deixar agora! Eu quero retorno! 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 Você quer retorno? Se eu descobrir que é coisada... Aí! Azureinha vai no frente pra trás! Não! Não Biluzinha! Tu vai ganhar muito! Magalinha tá tão feliz! Pode ficar tranquilo Bilu! Pode ficar tranquilo! Se tu ver Magalinha como tá feliz da vinda! Tá feliz! Ganha dinheiro! É dinheiro muito! Nós vamos! Vamos lá! 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 Se eu descobrir que é pilantrado! Azureinha vai pra frente e pra trás! Será possível uma coisa dessa? Não vem não! Dez nos dois que eu perco! Tá atrasado! Tô atrasado! Tô atrasado! Devagar! De calma! De calma rapaz! De calma rapaz! Eu não abri não! Ele precisa fazer esse parulho todo pra todo mundo ver! Onde é que é que é que é que é que é? Ele que tá agoniado! É o quê? É agoniado! Já foi jogado pra ter chegado! Ô Zé! Tu sabe muito bem quem é Belu! Ela quase tu deixa! Vindo lá! Xaninha ele achou? Deixou, deixou, não disse nada. Bora, 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 bora. Ei, pera ainda, vocês estão indo para onde mesmo? Trabalhagem. 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 Foi manhinha me disse uma vez que vocês têm que me levar para os trabalhos para eu aprender as coisas. É, Zé. Não pode levar hoje não. Não, acho que hoje não. Hoje não pode não, gente. Vai para dentro. Vai para dentro. Vai para dentro. Vai cuidar de manhinha. Vai cuidar de manhinha. Só para o sapato. 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 Mas, gente, está pesado. Tem um pé aqui dentro, é? Gente, que diabos é aquilo? Ele pegou, bicho. O sapato está afalhando tudo. Bota aí dentro. Bota aí dentro, vai. Bota aí dentro. Isso aqui é muito curioso, rapaz. É suco de laranja, é suco de laranja. Laranja. É do cliente. Que manhã sabe de tudo isso, ela vai ficar sabendo. Ei, 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 ei. É, tem que levar. Tem jeito não, né? Tem que levar a culpa de mim. Tem que tirar ele agora com a gente. Lógico, tu vai. Agora, boca de sirim. É. É, tá bom. Tu vai. Olha, são três mulheres que são perigosas. Aqui é isso. Sobe, sobe. Zé sabe onde é. Boca de sirim, menino. Espera aí, viu? Espera aí. Sobe, homem. Está muito lento. Fui, show. Não demora a chegar lá não, viu Zé? Diego. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.